É que hoje vai ter pertinho, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco, vai ser só meu salivar Tocamos de alô 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 É que hoje vai ter pertinho, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco Tocamos de alô Tocamos de alô Mas não se apega não, eu não quero compromisso Não é metal lá e tal, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Não é metal lá e tal, é 100% bandido Não é metal lá e tal, é 100% bandido E Dona. Você está ouvindo o Paraneste de Remix. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de papo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Não é metal lá e tal, é 100% banido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Não é metal lá e tal, é 100% banido Mas não se apega não, eu non quero tão banido Não é metal lá e tal, é 100% banido Já éstepo né Não é metal lá e tal, é 100% banido É mother